No caminho longo da vida, vou cantando a procura do amor Se não encontro, não fico pensando pra onde é que vou O que vou fazer? Não quero saber O que vou fazer? Não quero saber Essa vida que levo não levo, não são todos que podem levar Mas encontro alguém que me ama e daí vou parar O meu coração não é bobo, não O meu coração não é bobo, não Eu não me importo com as coisas do mundo Nada me interessa, eu vou como o vento for Nasci de um momento importante da vida A nada me prendo, cantando eu vou Cantando eu vou No caminho longo da vida, vou cantando a procura do amor Se não encontro, não fico pensando pra onde é que vou O que vou fazer? Não quero saber O que vou fazer? Não quero saber Essa vida que levo não levo, não são todos que podem levar Mas encontro alguém que me ama e daí vou parar O meu coração não é bobo, não 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 é bobo, não O meu coração não é bobo, não é bobo, não